Nossa, minha irmã é tão inteligente. Ai, essa prova tá tão difícil. Eu, hein? Irmã, me ajuda com a minha prova, por favor. Claro que não. Você não estudou? Ah, vai ver só. Olha, irmã, sua caneta caiu. Ah, tá bom. Obrigada. Imagina. Alguém já terminou a prova? Eu, professora. E a minha irmã também. Toma. Bom, meninas, como vocês se saíram na prova, hein? Super fácil. Com certeza eu vou me dar bem. Alô? Sim, sou eu. Da escola? Nossa, isso nunca aconteceu. Eu vou conversar com ela. Meninas, eu preciso falar com vocês. E é bem sério. Filha, você se saiu super bem nas provas. Parabéns. Já a sua irmã vai ficar de castigo. Porque você se saiu muito mal. Sua prova foi horrível. O quê? Como assim? Ah, isso não vai ficar assim. Eu vou investigar. Arbéns.